O que é o OAB? E, principalmente, participando de um seminário dessa magnitude, eu cumprimento o meu queridíssimo amigo, o irmão Luiz Guilherme Vieira, e agradeço muito o convite, cumprimento os meus companheiros de mesa aqui, os queridíssimos amigos também, André Nascimento e Geraldo Prado. E todos os presentes, todas as presentes, eu faço uma saudação especial nas pessoas dos professores Juarez Cirino e Jacinto Poutinho. E há muito o que falar sobre colaboração premiada, delação premiada é o tema do seminário, mas num sentido amplo, porque há uma distinção que tem sido feita entre delação premiada e colaboração premiada. A colaboração tem um espectro mais abrangente e pode, inclusive, não envolver, delatar alguém. Mas, não pretendo também, aqui, fazer considerações a respeito da conveniência ou da legitimidade desse Instituto. Mas, eu devo dizer o seguinte, eu nunca fui favorável a esse Instituto, acho que teremos muitos mais problemas do que soluções com ele, certamente. Mas, também não acho que se possa ignorar que ele existe, como disse o André Nascimento, não só há longo tempo, como em quase todos os países ocidentais, em maior ou menor escala. E que, circunstâncias, como ponderou muito, de forma muito equilibrada o professor Juarez Cirino, há circunstâncias que levam o advogado a patrocinar ou não assistência de colaboradores. Eu já participei de acordos, da mesma forma que já enfrentei, por exemplo, na Lava Jato, processos defendendo os réus com todo o peso que tem, com pedido de prisão preventiva, com operações e tudo mais. até o fim. Então, eu não sou traidor de coisa nenhuma e acho que essas visões devem ser ponderadas de acordo com muitas circunstâncias que atormentam a vida do advogado, principalmente do advogado militante, que vive exclusivamente da advocacia e sabe os dramas que os clientes vivem. De qualquer maneira, a proposta desse painel nem é essa. Então, eu vou, eu pensando aqui no que abordar, resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente. Sobre a perspectiva do colaborador e da insegurança jurídica que ele vive, da maneira que está regulamentado esse instituto hoje no Brasil. E divido isso em quatro momentos. O primeiro momento é da própria constituição do advogado. Seja a pessoa esteja em liberdade ou presa, mas a constituição do advogado, com o propósito de tentar obter um acordo de colaboração, já traz para a pessoa, para o acusado, um receio muito grande e uma insegurança muito grande de que os fatos e provas que possam sustentar esse seu acordo, sejam revelados, não sejam resguardados devidamente sob o sigilo. Na Operação Lava Jato, até acho que em outras, teve um fenômeno curioso, que era o seguinte. Às vezes, o simples fato de uma pessoa procurar determinado advogado, ou de um advogado de um acusado ser visto entrando no Ministério Público Federal, já despertava uma série de especulações na imprensa sobre o acordo que estaria sendo tratado. E isso prejudica terrivelmente o acusado. Se esteja ele fazendo acordo ou não, por quê? Primeiro que o sigilo, a descrição, o ineditismo, tudo isso é relevante para fechar o acordo e para obter determinados benefícios. Além disso, há um risco até físico para a pessoa que é vista externamente como alguém que está fazendo um acordo e, às vezes, nem está. E também, essa divulgação, por si só, já é algo que gera insegurança. Mas não é só isso. Tem uma questão, e aí, Márcia, sobre essa nossa profissão tão difícil, vejam as situações que podem acontecer com o advogado. Imagine o advogado, isso não é só hipotético, que é procurado por um novo cliente sem conhecê-lo, marca a reunião lá, vai ao escritório e revela, naquela reunião, ao advogado que deseja assistência para fazer um acordo de colaboração, no qual ele pretende delatar um outro cliente que o advogado já patrocina. Como fica a situação do advogado? Bom, pode-se dizer algo óbvio, simples, não, ele não pode aceitar essa nova causa. Isso é óbvio. Mas o que ele faz com essa informação que ele teve? Porque, de um lado, ele tem um dever de ofício de resguardar sigilo em relação àquele consulente. Mas, de outro, ele também tem um dever de utilizar todas as informações que ele recebe e que afetem um cliente que ele já tem constituído. Então, esse é um dos muitos conflitos que podem assustar e que geram uma insegurança para o próprio cliente, que pretende fazer um acordo de colaboração, porque ele não sabe se o advogado já tem um outro cliente nessa situação. E isso, mais ainda, pode acontecer já numa fase mais avançada, porque todos que militam na advogação criminal sabem muito bem que os clientes não revelam tudo para os advogados. Esse é um mito. Então, muitas vezes, lá na frente, o cliente diz, olha, eu pretendo fazer um acordo de colaboração e vou delatar uma outra pessoa que é a sua cliente. São situações difíceis para o advogado. O segundo momento de insegurança que eu identifico nesses quatro é o do primeiro contato com o Ministério Público ou com a polícia, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a polícia também pode fazer acordos diretamente. Isso é uma outra questão que me parece muito complicada no país continental como o Brasil, mas, enfim. Há um receio natural de disposição, porque se esse acordo não interessar, ou se ele for frustrado depois, à frente, o risco de prejuízo para o cliente, para a pessoa, para o acusado, investigado, que se expôs, é muito grande. A lei estipula, todos sabem, com uma redação não muito boa, que as provas auto-incriminatórias compartilhadas na tentativa de acordo, de um acordo frustrado, não podem ser utilizadas em desfavor do colaborador. Mas qual é a garantia que isso efetivamente não se dará por uma via acessória, como, por exemplo, nas hipóteses de prova ilícita derivada? E será mesmo que um membro do Ministério Público ou do delegado irá ignorar essas informações que ele recebeu no âmbito de uma negociação que não teve êxito? Haverá essa lealdade estrita? Esse sigilo vai ser realmente rejuízo? Essas informações serão descartadas? Então, esse contexto leva o colaborador a um sentimento, muitas vezes, não o colaborador, mas a pessoa que está tentando fazer o acordo de colaboração, há um sentimento de que ela se torna refém daquele acordo na hora em que ela inicia a negociação, porque sabe que, se voltar atrás, dificilmente será isenta de algum prejuízo. A ausência de um procedimento também de negociação legalmente disciplinado é outro problema. Durante um bom tempo, as negociações, aqui, depois da edição da Lei nº 12.850, de 2013, eram um vale-tudo. Cada órgão do Ministério Público fazia a sua moda. Depois, o Ministério Público Federal editou uma orientação conjunta, número 1, de 2018, que tem o propósito de estabelecer uns parâmetros procedimentais para a negociação e celebração dos acordos. Isso dividiu a opinião, porque alguns acham que tem um caráter normativo que extrapola a atribuição do Ministério Público, deveria ser objeto de lei, mas outros entendem que é simplesmente uma orientação para uniformizar a atuação dos membros do Ministério Público e dar maior transparência a essas negociações. Mas, por essa orientação, e já antes já existia, quando o Ministério Público se interessa pelo acordo, deve ser firmado um termo de confidencialidade. Essa orientação torna isso mais rigoroso. Tem que, logo no primeiro momento, assinar um termo de confidencialidade. O advalado procura lá o membro do Ministério Público, faz uma exposição muito protegida do que ele pretende disponibilizar, disponibilizar o cliente, às vezes sem identificar o cliente, e aí se assina um termo de confidencialidade, e a partir daí o Ministério Público, em tese, não poderá usar nada do que for compartilhado se o acordo não for celebrado. Mas, ainda nos deparamos com uma situação que é de antes de assinar esse termo de confidencialidade. Isso, embora tenha essa orientação, sabemos, quem milita, quem tem alguma experiência disso, sabe muito bem que, muitas vezes, o procurador fala, doutor, vamos assinar o termo de confidencialidade, mas primeiro eu quero saber quem é o seu cliente, o que ele vai falar, porque senão a gente não vai assinar o termo de confidencialidade nenhum e tal. E a situação é muito difícil. Outra dificuldade nessa negociação é que o colaborador negocia tudo no escuro total. muitas vezes. Por quê? Aí, acho que o André até mencionou isso, se nós decidimos no Brasil importar institutos do direito norte-americano, deveríamos fazer isso de forma mais completa. Porque, trazendo os contrapesos que existem lá. Então, eu acho que o correto é que se exigisse o full disclosure de ambas as partes. não só do colaborador, mas o Ministério Bupo também tem que revelar o que ele tem, para que a decisão sobre a colaboração possa ser mais isenta. Terceiro momento de insegurança jurídica é da submissão do acordo, depois que as partes chegaram a um denominador comum, a homologação judicial. O juiz, ao receber esse requerimento de homologação do acordo, ele deve examinar regularidade, legalidade e voluntariedade. Há muitas discussões a respeito disso, não vou terem tempo aqui para expressar minha opinião. Em relação, só um ponto que eu gostaria de tocar com todo o respeito a todas as opiniões, aliás, na verdade, muitas dúvidas minhas também, mas essa questão do peso, me parece que existe, evidentemente, um excesso de cautelares, de prisões preventivas para criar a situação do acordo de colaboração, realmente existe. a localização do problema, na minha opinião, não está no Instituto da Colaboração Premiada, mas sim na decretação das prisões preventivas sem as circunstâncias autorizadoras, porque esse excesso, esse abuso de institutos, ele não ocorre só no âmbito das colaborações premiadas ou quando se quer colaboração premiada. Isso acontece, 40% dos presos no Brasil são provisórios, e claramente com prisões decretadas sem os fundamentos legais adequados. Então, a questão é que os tribunais têm sido muito benevolentes com prisões sem fundamentação. E isso, e, na minha opinião, o problema está aí como a gente tem problema com outros institutos também. Mas, voltando à questão da homologação, a insegurança reside nas possibilidades de recusa e de adequação que a lei prevê. Se houver recusa do juiz em homologar o acordo, dependendo do fundamento, é possível, é viável uma alteração, uma retificação, e isso aconteceu em muitos casos. Mas, às vezes, essa retificação importa numa alteração de benefícios negociados que talvez torne desinteressante o acordo para aquele colaborador. E aí cria-se um impasse, principalmente também se a recusa do juiz for definitiva. E aí vem a questão, como fica a imparcialidade do juiz para uma futura ação penal que o juiz que recusou a homologar um acordo de colaboração premiada? Isso também vale para as hipóteses de adequação que a lei prevê. Prevê de uma maneira um pouco vaga, porque não se sabe muito bem qual é o limite para o juiz fazer essa adequação do acordo. Corrigir pequenas falhas, mas eu já vi uma adequação que o juiz fez que mexeu num benefício tratado pelo negociado pelo colaborador com o qual o Ministério Público concordava. Não era caso de benefícios daqueles benefícios considerados ilegais, não previstos na lei. Não, era uma coisa, uma circunstância simples, questão de viagem. que o Ministério Público acordou que estaria previamente autorizado e o juiz achava que ele tinha que autorizar todas as vezes. Então, o colaborador tinha uma importância grande por questão de segurança e tudo mais. Mas essas situações, mais uma vez, dão ao colaborador uma sensação de que ele é refém desse processo na hora que ele se inicia. Porque o juiz que vai julgar a causa seja ele colaborador réu ou réu com o acordo que foi recusado é o mesmo. Então, como fica a imparcialidade e também a imparcialidade do juiz em relação àqueles que o colaborador delataria se o acordo fosse homologado? Porque o juiz recebe essas informações todas já compartilhadas com o Ministério Público previamente, lógico. então, me parece que o correto no aprimoramento que essa legislação exige é que o juiz que aprecia acordo de colaboração para homologar ou não homologá-lo não pode ser o mesmo juiz da ação penal. E isso não é nada de... Isso na Suíça é assim e isso no Cade, por exemplo, aliás, acho até como alguns têm defendido que os próprios membros do Ministério Público que tratam de acordo de colaboração não podem ser os mesmos que vão atuar na ação penal. E essa divisão no Cade existe, muito claramente, lá funciona dessa maneira, segundo os advogados, eu estive lá uma vez, mas não sou, não advogo no Cade, mas os advogados me disseram que aquilo funciona, tem uma separação lá e tal. Agora a CVM regulamentou acordo de leniência, talvez temos essa mesma questão na CVM. Mas um problema ainda que nós temos muito sério, me parece, é da competência. E tem muitos aspectos da competência, não vai dar tempo, mas eu vou destacar só duas coisas rapidamente. Primeiro, homologação de acordo que trata, em que o colaborador trata de temas afetos ou afeitos a instâncias diferentes. Tem sido considerado que a homologação pela instância superior obriga as instâncias inferiores, mas há opiniões em contrário, como por exemplo Canotilho, do Nuno Brandão, que diz que isso é um pacto de atribuição de competência que não tem qualquer cabimento do processo penal, enfim, ofende o princípio da independência judicial, do princípio do juiz natural. Mas, do outro lado, se defende que a homologação, o trânsito julgado é a homologação, a coisa julgada, a avidação de reforma se impede, então, a partir do momento que uma cláusula dessas é homologada por um tribunal superior, ela tem que ser respeitada nos tribunais, nas instâncias inferiores. Também, o problema da competência pode surgir com um declínio, que seja de ofício do juiz ou determinado por uma instância superior, já depois do acordo homologado. E isso, como fica a situação desse colaborador com um acordo que foi homologado por um juiz incompetente? Essa é uma questão bastante complexa e eu até lembro aqui o Geraldo Prado que fala sobre a garantia de que a suspensão pactuada de garantias a qual adere de boa fé ao colaborador não seja ou não se torne uma fraude estatal. Então, conciliar essa circunstância que é fundamental realmente para quem agiu de boa fé e se expôs dessa maneira com o princípio do juiz natural é outro desafio para o qual eu não tenho ainda uma resposta assim definitiva. a minha tendência é que o colaborador não pode ser prejudicado nessa situação. Mas é uma questão difícil. E o quarto momento não sei se acho que está acabando o meu tempo mas só para finalizar é depois da manutenção do acordo é um outro momento de insegurança porque o colaborador que descumpre as condições que as quais ele aderiu ele perde o acordo sem que seja prejudicado o aproveitamento das informações e provas compartilhadas. Agora o que é a omissão do colaborador o que é o descumprimento do acordo isso só pode estar vinculado estritamente ao que ele ao que foi convencionado. Então há decisões até da própria Lava Jato que são até claras em relação a isso porque se fatos não relatados não guardam vínculo com aqueles fatos objeto da negociação eles não podem constituir omissão porque afinal de contas o sujeito não está ali para contar todos os pecados da vida dele mas para negociar algo que foi delimitado no próprio acordo. Então é claro que também não está protegido um fato que não foi relatado e o Supremo Tribunal Federal decidiu também acertadamente na minha opinião em relação a o que se considera eficácia do acordo a ser ferida na sentença ou seja a decisão de homologação do acordo embora tenha um caráter precário provisório porque a sua eficácia está condicionada a evento futuro que é o cumprimento pelo colaborador das suas obrigações ela é vinculo o juiz sim quanto aos benefícios pactuados desde que o colaborador cumpra o que ele se propôs a cumprir e que não sobrevenha também um fato superveniente que não foi que não era desconhecido na época e que comprometesse a regularidade a legalidade ou a voluntariedade essa me parece a única leitura possível e é do plenário do Supremo Tribunal Federal o ministro Celso Milero disse o seguinte o acordo de colaboração premiada desde que regularmente homologado por órgão judiciário competente configura ato jurídico perfeito do qual resulta quando adimplido pelo agente colaborador direito subjetivo que lhe garante o acesso aos benefícios de ordem legal o resultado da colaboração se alguém vai ser condenado se recursos vão ser repatriados ou recuperados isto não está necessariamente no âmbito das obrigações do colaborador porque a colaboração é um meio e não um fim e até porque esses resultados podem não ser obtidos por desídia das próprias órgãos de persecução por nulidades processuais por outros fatores estranhos e alheios à vontade do colaborador ele tem que cumprir a parte que ele pactou e o resultado nós temos inclusive o caso do senador Delcide Amaral que é colaborador e foi absolvido ele próprio colaborador foi absolvido porque entendeu o juiz que não havia elementos de corroboração de prova para a coordenação do próprio colaborador que confessava o crime enfim então nesse cenário eu acho que já extraporei meu tempo então eu vou encerrar dizendo que acho que o instituto a lei precisa de muito aprimoramento infelizmente ela foi editada e logo em seguida veio essa operação Lava Jato com uma dimensão imensa que imprevisível e isso levou a algo que é muito foi muito ruim na minha visão que é a construção de um direito em tempo real porque a dimensão da Lava Jato expôs muito precocemente inúmeras lacunas na lei e mais ainda lacunas que tiveram que ser preenchidas ou controvérsias que tiveram que ser solucionadas de imediato pela urgência pelo Supremo Tribunal Federal antes de percorrer as várias instâncias para um amadurecimento melhor das coisas então isso lamentavelmente aconteceu acho que a legislação precisa de muito aprimoramento para ser mantida caso seja mantida e acredito que será mantida porque é a tendência mundial e com essas últimas palavras presidente Luiz Guilherme eu encerro a minha fala e fico à disposição da comissão e das pessoas para qualquer debate muito obrigado aplausos Obrigada.